Agora eu fico com a voz, que é o bipechoto. Com a jaqueta fica um timbre mais rock'n'roll. Com a camiseta, a voz fica um timbre mais skunk, assim. Naquelas tardes eu podia enlouquecer Eu me afogava e não sabia o que fazer Nessas horas todos os anjos são iguais Não vou deixar nenhum pra trás E com o tempo meu discurso envelheceu Queria uma canção em que eu pudesse te dizer Que nessas horas todos os anjos são iguais Não vou deixar nenhum pra trás Não posso nem lembrar Se o mundo a te girar Queria ver você girar comigo Jogar pro alto tudo que eu preciso Cedo ou tarde chega a hora de encarar Essa gente chata e poeirada devagar Só eu sei do que já fui capaz Deixa pra lá Deixa pra lá eu quero paz Não posso nem lembrar Se o mundo a te girar Queria ver você girar comigo Jogar pro alto tudo que eu preciso Jogar pro alto tudo que eu preciso Não posso nem lembrar Se o mundo a te girar Queria ver você girar comigo Jogar pro alto tudo que eu preciso O que eu preciso Super É isso aí Ganha aí Veles Árfia Veles? Veles? Velas? Opahhh El Paraguai Sorry Veles? Nono Veles El Argentino Veles Argentino Veles Argentino Sí. Not Essas é Mas nisso Daacağız Diga Forrest? Orrem Oque? Ele tema sobre o mar conception do mar いきます El mar 檄 Taliano Mar Taliano Madre 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 que é muito italiano, é um homenagem ao povo de Argentina, é também de Itália! Que bem próximo! Sim, sim, está muito perto, muito perto! Que isso é uma crise, que isso é italiano! Sim, que isso é um Obama, todo esse pessoal!